O Bitcoin atingiu uma nova alta histórica na região dos 37 mil dólares, que corresponde aqui ao indicador do CPR mensal, conforme eu comentei em vários vídeos do canal. Agora a questão que fica é se o Bitcoin vai então romper essa região aqui do CPR mensal nos 37 mil dólares e depois buscar esse próximo nível aqui nessa faixa dos 44.735 dólares. Essa aqui é a pergunta que fica, a gente vai fazer uma análise aqui rápida para ver o que pode acontecer com o Bitcoin aqui agora no curto prazo. Então você não pode perder esse vídeo, fique ligado aí. Bom, vamos lá, vou entrar aqui então no gráfico para ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Pessoal, eu queria pedir desculpas para todo mundo aqui, estou praticamente virado aqui, não dormi essa noite aqui, fiquei resolvendo vários problemas. Minha máquina aqui também está com um problema, tive que praticamente reconfigurar tudo aqui e gastei várias horas aqui fazendo isso aqui. Então realmente foi bastante complicado também, com o Bitcoin aqui fazendo Bitcoin, altcoins, todo o mercado aqui com euforia. Eu estava também fazendo alguns trades, então realmente ficou complicado para poder gravar esse vídeo. Então eu queria primeiramente agradecer uma pessoa que me ajudou a poder configurar aqui toda essa parte de vídeo. Eu quero fazer vídeos de forma mais rápida aqui, sem ter que gastar tempo com edição e também sem ter que gastar tempo fazendo a parte de renderização, porque o Bitcoin está movendo tão rápido, de forma tão volátil pessoal, que eu queria poder publicar vídeos de forma mais rápida para dar alertas para vocês. Porque eu notei que ultimamente eu posto vídeo e acaba que o Bitcoin acaba fazendo um movimento antes de vocês saberem, que eu estou já fazendo minha análise aqui. Eu queria que vocês pudessem ver minha análise antes de o Bitcoin fazer algum movimento também, porque com certeza vai ajudar muita gente. E eu queria agradecer uma pessoa que ficou aqui várias horas me ajudando a configurar aqui essa parte de vídeo, vai me ajudar muito a fazer mais vídeos aqui. Essa pessoa é o Nicolas Vieira do canal aqui do Tribo do Trade. O Nicolas aqui ficou comigo quatro horas pessoal aqui fazendo uma conversa aqui de voz e vídeo para a gente poder configurar aqui essa parte de vídeo. Realmente o Nicolas aqui teve uma paciência enorme comigo para me ajudar e com certeza o trabalho que ele colocou aqui comigo vai me ajudar a fazer mais vídeos de forma mais rápida. Então se você gosta também de análise de Bitcoin aqui, análise técnica, o Nicolas é um trader com muita experiência e eu aconselho você a se inscrever no canal dele. Eu vou deixar aqui o link do canal dele, ele também tem playlists aqui fantásticas que você pode dar uma olhadinha também. Com certeza vai ajudar você a se tornar um melhor trader, saber fazer um pouco mais de análise técnica e também entender um pouco mais sobre esse mercado de criptomoedas. O Nicolas também ele gerencia aqui esse grupo do Facebook que é a análise técnica gráfica de Bitcoin e altcoins, criptomoedas. Então esse grupo aqui é bem bacana, eu aconselho você a participar do grupo, vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Aqui nesse grupo na parte de unidades você pode encontrar aqui vários materiais incríveis pessoal sobre o que é Bitcoin, blockchain, também aqui curso da corretora FTX, que é uma corretora também que eu indico, você pode usar. Então tem um curso completo da corretora aqui para você operar. Também tem aqui o Trading View, que é a ferramenta gráfica que eu uso para todas as minhas análises aqui, então você pode aprender como usar essa ferramenta. Também tem aqui a introdução à análise técnica, como funciona, tudo o que você precisa para poder fazer uma análise técnica já começando bem as suas análises. Então tem muita coisa bacana aqui, me parece esse material aqui, não vi todo em detalhe, mas me parece ser bem mais completo que muito curso pago. Eu aconselho você a dar uma olhadinha que com certeza vai ajudar você bastante. Então, Nicolas, muito obrigado por me ajudar. E pessoal, se você gosta desse material aqui, gosta de análise técnica, gosta de análise de Bitcoin, faça um favor você mesmo, se inscreva no canal do Nicolas, com certeza você vai ajudar, você vai ajudar você mesmo a ter uma visão do mercado de forma muito mais clara. Então vamos lá, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin, eu não quero fazer uma análise aqui muito complexa, estou realmente com a bomba movendo muito aqui hoje, então vou fazer uma análise bem simples aqui agora, para você ver o que eu estou enxergando aqui. Então aqui, bom, comecei a gravar o vídeo, o Bitcoin já moveu, ele já acabou de testar aqui essa região do CPR, aqui na região dos 37 mil dólares. Então o Bitcoin está extremamente bullish, pessoal. O que eu estava olhando aqui agora no curto prazo? Depois que o Bitcoin rompeu aqui esse topo, esse topo nessa região aqui dos... Na região dos 37... Na verdade foi aqui, o Bitcoin rompeu, né? Na região dos... Aqui, ó... 35 mil e oitocentos dólares. O Bitcoin fez um topo duplo aqui assim, fez um Wzinho também, ó. O meu trade de Vio aqui hoje está bastante lento, então o Bitcoin fez esse Wzinho aqui com esse topo duplo. O Bitcoin rompeu isso aqui, pessoal. Quer dizer, ele não rompeu, na verdade, né? Ele fez o topo duplo, caiu aqui, testou essa linha de resistência, né? Depois ele voltou a subir e atingiu aqui a região dos 37 mil dólares, tá? Que é um target que eu estava esperando aqui, tá? Então eu entrei várias vezes aqui, fez vários... Esse trade aqui foi bem complicado de entrar aqui. Eu entrei e saí várias vezes, tá? E acabei... Nessa parte aqui eu acabei não surfando essa onda até o final, mas eu fiz bons ganhos aqui de scalp durante essa região aqui, tá? Agora a questão é o seguinte, será que o Bitcoin vai então romper essa região aqui do CPR, nos 37 mil dólares? Ir lá buscar os níveis aqui de 44 mil dólares, 44,735 dólares, tá? Essa aqui é a pergunta que fica. Também tem um nível importante aqui, ó, na curva de crescimento do logaritmo do Bitcoin, Na região dos 30... Também está na região dos 44 mil, 617 dólares, que é essa curva aqui, tá? Que também o Bitcoin teve uma certa resistência aqui na curva central aqui, na região dos 35 mil, 567. Eu falei bastante sobre essa curva aqui em diversos vídeos do canal, tá? Então se você não assistiu esse vídeo, eu vou até deixar o link aqui na descrição, Vou deixar o link para você assistir aqui em cima, caso você não tenha assistido esse vídeo, Vai ajudar você muito a entender o que eu estou falando, tá bom? Então, pessoal, olha só, vou dar uma olhadinha aqui agora, vou limpar um pouco os indicadores Para a gente poder ver o que o Bitcoin pode fazer aqui agora, tá? Bom, não tem muita novidade, porque na verdade o Bitcoin aqui, ele rompeu esse canal bem importante Que eu já tinha pensado aqui, ó O Bitcoin estava fazendo um canalzinho aqui, ó, vamos olhar aqui juntos, tá? Então, aqui o Bitcoin estava fazendo esse canal, tá? Eu vou explicar por que eu estou desenhando essas linhas aqui Porque o Bitcoin, ele pegou esse canal lá de trás, ó, aqui dessa região aqui mais ou menos O Bitcoin tem linhas de suporte e resistências bem importantes, tá? Que eu vi antes de o Bitcoin romper isso aqui, tá? Então ele bateu, quando ele bateu aqui, bateu nesses dois pontos, eu vi que ele estava fazendo com um tipo de canal Então agora o Bitcoin, ele rompeu esse canal aqui para cima, tá? E agora, pessoal, seria importante ele se manter acima dessa linha aqui Acima da região dos 36.800 dólares, seria muito importante o Bitcoin se manter acima aqui Porque ele vai confirmar essa tendência aqui agora no curto prazo E poder buscar essas regiões mais altas, tá? Caso o Bitcoin, ele romper essa linha aqui para baixo A gente pode ver ele retestar essa linha de baixo aqui do canal Na região dos 35.000 dólares, mais ou menos, tá? Então o Bitcoin poderia fazer isso aqui, isso poderia acontecer Eu acredito que o Bitcoin aqui já está passando aqui os 37.000, tá? Então 37.112 dólares aqui já Então o Bitcoin está extremamente bullish, pessoal Ele vai buscar aqui essa região dos 44.000 dólares de forma muito rápida, tá? Mas obviamente você tem que ficar com muita cautela aí Porque a gente está agora atingindo altas históricas Então qualquer momento, pessoal, a gente pode ver uma outra correção vindo aí pela frente, tá? Eu falo de correções assim fortes de 20% a 30% Então você fique atento aí Não esqueça de você fazer um stop loss em alguma região importante O que eu aconselho todo mundo a fazer, por exemplo, ver aqui no VPVR Olha no VPVR quais são as linhas, regiões de suporte que o Bitcoin tem, tá? O VPVR é um indicador que ele é, na verdade, pago, né? Você tem que ter uma versão Pro do Tradeville para você usar ele Aqui a gente pode ver, por exemplo, que o Bitcoin vai ter um suporte bacana aqui nessa região dos 33.900 dólares Se eu fosse fazer um stop loss agora aqui no curto prazo, tá? Que na verdade eu vou fazer um stop loss aqui para alguns Bitcoins aqui Um stop loss interessante que seria a região dos 33.900 dólares Porque o Bitcoin tem um suporte aqui bacana aqui um pouco antes, na verdade, na região dos 33.900 e 67 Então aqui provavelmente a gente vai ter uma paredezinha que vai proteger os seus Bitcoins, tá? Então vale a pena fazer um stop loss pelo menos nessa região aqui Porque se a gente ver uma bomba para baixo, essa bomba pode descer aqui para níveis, por exemplo, aqui como os 31 Ou até aqui para os 29 de forma muito rápida, tá? Então isso que eu recomendo você a fazer aqui, tá bom? Então esses são os níveis importantes para você acompanhar essa linha aqui junto com essa linha mais de baixo, tá? Então para ver se o Bitcoin, se ele romper isso aqui para baixo Ele está rompendo já, inclusive, aqui, ó Ele está querendo, mostrando aqui sinal de, perdendo um pouquinho de força Ele poderia, então, romper essa linha aqui para baixo e retestar essa linha de tendência aqui, né? Mais embaixo dessa linha verde que eu coloquei no gráfico, tá? Então essa aqui é a análise simplificada do Bitcoin Eu queria mostrar para você também aqui Eu ia mostrar também no gráfico aqui alguns pontos, né? Se a gente olhar aqui no Bitcoin mais do passado, ó Na verdade, se a gente olhar o Bitcoin lá em dezembro ou mais ou menos desse ano O Bitcoin fez vários topos duplos aqui, né? Então eu queria que você ficasse atento aqui, por exemplo O Bitcoin fez o topo duplo aqui, ó Nessa região, fez um topo duplo Ele teve uma correção, né? Uma correção aqui, uma fase de acumulação Aqui também teve outro topo duplo nessa região aqui Depois ele teve uma fase de acumulação aqui, correção, tá? Aqui o Bitcoin estava fazendo alguns topos duplos também, né? Assim de olhar Vamos voltar aqui um pouco no gráfico O Bitcoin estava fazendo alguns topos duplos aqui Que estava me preocupando também, tá? Mas, felizmente, esses topos duplos aqui Ele teve uma correção aqui, por exemplo, que foi um topo duplo que ele fez Na região dos 35.800 dólares Ele caiu aqui, testou essa linha de suporte Tinha um suporte muito bom aqui, tá? Mas me preocupa esses topos duplos que o Bitcoin vem fazendo aqui Porque em qualquer momento a gente pode ter uma... O Bitcoin começando a... A corrigir de forma bastante forte, tá? Corrigir, mas ele estaria em uma fase de acumulação, na minha opinião Porque eu acho que o Bitcoin está bastante bullish Ele vai buscar aqui níveis que vai surpreender muita gente, tá? Eu só queria comentar aqui rapidamente, pessoal, agora sobre o preço do Ethereum Porque o Ethereum está fazendo aqui uma evolução muito grande E eu só queria comentar aqui alguns níveis importantes para você ficar atento Não vou entrar em uma análise detalhada aqui do Ethereum Porque eu não quero deixar esse vídeo grande Eu vou fazer amanhã uma análise aqui um pouco mais detalhada do Ethereum, do Bitcoin, tá? Realmente o dia de hoje foi bastante complicado para mim Então, pessoal, se você está gostando do vídeo Não se esqueça, então, de apoiar o meu canal Vai me ajudar muito se você puder deixar o seu like aí, tá? Isso aqui vai me animar a fazer mais conteúdos Eu estou aqui cansado, virado à noite já aqui Estou tentando ajudar o máximo de pessoas Se você também não está aqui no grupo do Telegram Participe do grupo do Telegram Aqui tem muita gente participando, tá? O canal que está sempre Gente participando aqui bastante Contribuindo, trocando ideias Chat de voz ao vivo aqui Tem duas pessoas falando aqui Esse horário O Bitcoin aqui é bastante O pessoal é bastante ativo aqui O Bitcoin bateu aqui na região dos 199 mil dólares Então, aqui o comentário do Michael Mendes aqui, né? Também tem o grupo do... Aqui o grupo do Discord Você pode participar também Eu aconselho você a participar desses grupos Porque o pessoal está aqui Está aqui... Trocando muitas ideias aqui E fazendo trades praticamente de conjunto aqui Então, vale a pena você participar desses grupos, tá bom? Então, no Ethereum, eu quero comentar alguns pontos aqui Que são importantes Primeiro é o seguinte, ó O Ethereum está aqui, ó Se a gente olhar esse gráfico no... No semanal, ó O Ethereum está aqui agora Querendo buscar esse nível do semanal Na região dos 12... 12... 12... 1231 dólares, tá? Seria importante o Ethereum aqui agora Ele... Seria o próximo alvo do Ethereum Para dizer a verdade, né? E também depois desse nível aqui Seria a região aqui do... Essa próxima região dos 1360 dólares Que o Ethereum pode buscar, tá? A minha opinião Que o Ethereum vai valer pelo menos aí 10% de... 10% do valor de um Bitcoin, tá? Também tem que olhar a questão da... Do supply do Ethereum, né? Quanto é que está em relação ao Bitcoin Porque lá em 2018 O Ethereum chegou a valer aí Um pouquinho mais de... Cerca de 10% do valor do Bitcoin, né? Então, valeu aí... Na verdade, um pouquinho menos, né? O Ethereum... O Bitcoin fechou na região dos 19 mil O Ethereum foi na região dos quase 16 mil, né? Então, um pouquinho menos de 10% Então, se o Ethereum fizer isso aí Ele pode atingir, por exemplo, a marca de 3 mil dólares, pessoal Essa aqui é uma análise bem cívica Que eu estou fazendo aqui Só tirando alguns números Um cálculo rápido na cabeça O Ethereum pode ir buscar a região dos 3 mil dólares Com certeza, tá bom? Mas aqui agora no curto prazo São esses níveis aqui, né? Região dos 1.228 E depois a região aqui dos 1.360 dólares Se a gente olhar aqui o gráfico mensal, pessoal Olha só o gráfico mensal O gráfico mensal está incrível, tá? O Ethereum nunca fez isso aqui antes Olha só como está esse gráfico O Ethereum aqui está simplesmente Ele está superando O candle aqui está superando A máxima mensal aqui anterior, tá? Então, aqui na máxima mensal anterior O que a gente teve aqui foi na região dos 1.158 dólares O Ethereum já superou Obviamente, a gente vai ter que ver aqui agora Como vai ser o fechamento desse mês A gente está recém no começo do mês aqui, tá? Mas em poucos dias aqui o Ethereum fez Praticamente uma evolução aqui muito rápida Se a gente olhar aqui também, está bem parecido com isso aqui Essa região aqui do gráfico Está muito parecido com essa região aqui também Então, o Ethereum está extremamente bullish, tá? Está muito bacana mesmo Eu vou fazer amanhã uma análise mais completa do Ethereum aqui para vocês, tá? Porque é realmente um ativo que vai ser muito importante Inclusive para as altcoins Porque se o Ethereum está indo bem As altcoins também vão começar a ir muito bem, tá bom? Então, pessoal, eu não queria aqui muito estender esse vídeo, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que está participando do canal Então, deixa seu like aí Se você não está inscrito, se inscreva no canal Ative todas as notificações Porque a partir de agora eu vou conseguir fazer vídeos de forma mais rápida Atualizar vocês de forma completamente mais rápida Porque o mercado está muito dinâmico E eu quero poder fazer isso aí cada vez mais, tá bom? Então, pessoal, obrigado pela paciência Pela compreensão de todo mundo E eu vejo vocês aí todos muito em breve Um abraço!